Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre notícias fake. Então, vamos lá! O que é uma fake news? Bom, uma fake news traduzida é uma notícia falsa. Ou seja, é uma notícia mentirosa. Ela não fala a verdade. E, com base nisso, eu vou contar aqui algumas experiências com a fake news. A primeira é uma experiência minha, ou melhor, da minha vizinha, a Velma. Ela me disse que, certo dia, ela estava lá no sofá dela fazendo o seu crochê, que toda a senhora gosta de fazer, e o filho dela, que já é um moço, chegou para ela com o celular aberto na seguinte aba. Ela dizia que o prefeito tinha morrido sábado de manhã. E, considerando que era sábado de noite, ela ficou espantada. Imagina você no lugar dela. O prefeito da sua cidade morreu e você não ficou sabendo de nada. Então, ela fez uma das coisas mais conhecidas. Mandou mensagem no grupo da família. Logo, uma semana mais ou menos depois, a cidade inteira estava sabendo do ocorrido. E o prefeito apareceu no jornal dizendo que ele não estava morto. Tudo bastou uma fake news. Outra experiência foi com um amigo meu. Ele disse que era, mais ou menos, dia 17 de junho. E ele recebeu uma notícia no celular de que o Lázaro, sabe aquele assassino? Ele estava morto e morreu a troco de tiros com a polícia. Bom, como o caso era bem famoso na época, ele logo foi contar para os pais. E que, claro, fizeram o mesmo que a Velma. Contaram no grupo da família. Então, contou a notícia e foi dormir cedo, porque ele tem uma alma de velhinho. Bom, e no dia seguinte, na escola, ele contou para os amigos a notícia que ele recebeu. Ah, fulano morreu. E todo mundo começou a rir. E ele ficou meio espantado. Ué, por que estão rindo de mim? E acontece que ele tinha caído em uma fake news. O cara não estava morto. Na verdade, ele morreu uma semana depois. Bom, e ele tomou vergonha naquela cara e foi pesquisar. E viu realmente que tinha caído em uma fake news. Crianças, prestem atenção na aula, tá? Porque ele voltou a prestar atenção na aula depois. E quando chegou em casa, contou para os pais que tinha caído em uma fake news. E viu que no grupo da família tinham mencionado o nome dele. Aí o negócio complicou. Foi lá e se desculpou com todo mundo. Todos esses acontecimentos podem acontecer com qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento. E principalmente, atualmente, porque com toda essa pandemia do Covid-19 e todas essas notícias que estão sendo espalhadas, a gente nem sabe mais qual informação confiar. Por exemplo, ah, os bebês não pegam Covid. Ah, tem vacina que não é segura. Você sabe mesmo. E principalmente, quem pegou Covid já está totalmente imunizado. Será? É por isso que é muito importante a gente saber em quais informações confiar. E é para isso que eu estou aqui hoje. Para dizer para vocês algumas dicas de como saber identificar uma fake news. Primeira coisa. Quando você for pesquisar em algum site, vai ter lá, www.e o nome do site. Quando ele for seguido de .com, quer dizer que o site, ele já é seguro. Ele tem uma aprovaçãozinha. Então, já tem menos chances de você cair em uma fake news estando naquele site. E se for brasileiro, claro, .br. Outra coisa. Pesquise em pontos seguras. Não vai pesquisar no Zé do Brejinho. Nada contra o Zé, mas já não é um site e uma ponto tão segura quanto outros que a gente conhece mais. E troca informações com as outras pessoas. Isso é muito importante, porque quando você sabe de uma fake news e sabe de uma notícia verdadeira, as outras pessoas também vão saber e assim todos se ajudarão. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? Você pode estar se perguntando isso e não está dando a mínima para o que eu estou falando. Acontece que você pode não estar nem aí para uma pessoa que está sabendo de uma fake news lá do outro lado do mundo. Mas quando essa pessoa está sabendo, milhares de pessoas vão estar sabendo também. E isso pode chegar em você. Que é o que acontece. Quando chega na gente, aí a gente se preocupa, não é? Então, acho melhor já começar a se preocupar agora. Esse gráfico mostra o percentual das pessoas que foram processadas que tiveram envolvimento com a fake news na região do Brasil. Por exemplo, no centro-oeste, mais de 65% das pessoas que foram processadas tiveram envolvimento com a fake news. Já no sudeste, mais de 12%. No nordeste, mais de 10%. E no norte e no sul, mais de 5%. Isso se dá principalmente, às vezes, por falta de tecnologia. Às vezes, ela pode ser um grande benefício e, às vezes, um bom prejuízo. Então, a gente precisa saber lidar com ela. Eu costumo dizer que a fake news é como uma bola de chiclete. Quanto mais você sopra, mais ela vai enchendo, até que ela explode. Que foi o que aconteceu no caso da Velma. O próprio prefeito teve que aparecer no jornal. E a gente vai de outro gráfico, porque a escola não cansa disso. Eu não sei vocês, mas eu acho que já sei decorar e ver qualquer tipo de gráfico de tanto que eu falo disso. E se você, claro, já foi um aluno, tem certeza que viu pelo menos mais de dois gráficos na escola. Esse daqui está em inglês, porque foi feito nos Estados Unidos. E diz o percentual das pessoas que têm responsabilidade. Nesse caso, 66% das pessoas que lêem notícias em geral têm responsabilidade. E 20% não têm. As pessoas que pesquisam coisas no Google, 67% têm responsabilidade e 19% não têm. As pessoas que pesquisam em redes sociais, então, Facebook, Instagram, enfim. 63% desses usuários têm responsabilidade e 24% não têm. Gente, sinceramente, quando vocês forem pesquisar uma notícia, não vão em redes sociais, porque não é o melhor lugar para pesquisar uma notícia. Vai aparecer uma menina de biquinho e aí um gatinho pulando de não sei onde e vídeos engraçados e você vai perder totalmente o foco. Então, concentrem-se e pesquisem em fontes realmente de pesquisas, como o Google, por exemplo. Nos serviços da web em geral, 61% das pessoas têm responsabilidade ao olhar e 24% não têm. Agora, esse último me surpreendeu bastante. Ele fala do governo. Um assunto bem polêmico hoje em dia, não é? Esse daqui diz que 56% da população têm responsabilidade ao ver uma notícia do governo. Eu confesso que realmente me surpreendeu, como eu falei, porque pelo governo ser uma figura de autoridade dá a entender que a gente sempre tem que levar tudo a sério e realmente acreditar em tudo que o governo fala. Gente, não é bem assim. Quando a pessoa é superior a você, não quer dizer que ela vai sempre estar certa. É no caso dos professores, eu sempre questiono eles, porque eu não vou acreditar em tudo que vocês me falam e eu vou perguntar de novo, tá? E 29% das pessoas não têm responsabilidade. Mas eu acredito que a gente vai conseguir mudar esses números. E mais uma dica de como identificar a fake news. Só que essa é mais uma informação para vocês. Esse mapa não é um gráfico. Ele mostra tipos de leitores, que é o famoso leitor crítico. Ah, o que é isso? Eu não leio, então eu não sou um leitor crítico? Não é nenhum sentido. É aquele tipo de leitor que lê notícias, manchetes. Por exemplo, o leitor pesquisador é aquele que sempre pesquisa em sites, revistas, que está sempre atualizado e quer sempre saber de todas as informações. A gente tem o leitor que ouve o outro lado. Sabe o primo da Joelma, que é o tio da vizinha? Então, ele está namorando. Ah, mas você tem certeza disso? Você checou o outro lado para ver se esse tio realmente está namorando? Esse é o tipo de leitor que quer sempre saber o outro lado e até das pessoas que estavam lá presentes. A gente tem o leitor perguntador. Isso está certo? Isso é bom ou ruim? Será que eu devo confiar nisso? Essas e outras perguntas vão nos ajudar a chegar na resposta certa. A gente tem o leitor de números e pesquisas. É aquele que está sempre com o gráfico na mão, com os números e medidas certinhas, porcentagens, entre outros. E calma, se você ainda não se identificou com nenhum, ainda tem mais um, que é o leitor pensador. Ah, mas eu penso, então já sou um leitor pensador. É, não é muito bem isso, mas eu vou te ajudar a entender. Uma coisa que eu acho que vocês vão se interessar. O que nos difere dos animais é a capacidade de pensar, porque somos seres racionais, os animais não. Então, vamos usar essa nossa cabeça e esse nosso superpoder para mudar o mundo. Vamos pensar, vamos agir, vamos usar esse nosso cérebro para pensar em alguma coisa que realmente possa ajudar o mundo. E é nesse caso. Pense se isso está coerente, pense se isso está certo e que você realmente vai chegar em uma boa resposta. Como eu já disse, trocar relações com as outras pessoas é muito importante. Quando você está sabendo de algo, a outra pessoa vai estar sabendo, ou pelo menos irá saber. Então, é bom sempre a gente trocar o que a gente sabe com a outra pessoa. Assim, a gente cria um tipo de cooperação. Todos juntos, em uma só. Afinal, informação é um direito. E você, já deixou de pesquisar sobre algo porque estava com preguiça de sair do celular? Ou parou uma fofoca para pensar, hum, será que isso está certo? O meu nome é Julia Seccarelli Vieira e essa foi a minha apresentação. Obrigada pela atenção. Aplausos